No ar, VATAR, VATAR, VATAR de notícia. Conosco no estúdio o vereador Marcelo Seminal do PT. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos que nos acompanham. Vereador, nós tivemos ontem mais uma reunião de uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, que apura o relacionamento entre o aeroporto de Guarulhos, a Blue Airport e a cidade. Como é que está essa CEI? Então, Pedro, essa CEI começou não só pela questão da ponte do Aquirivu, mas de toda a relação que envolve o aeroporto de Guarulhos com a nossa cidade, que são várias situações. Uma delas começou com aquelas quentinhas, que não permitiam que os trabalhadores recebessem dentro do aeroporto. Passou pela questão da ausência dos alvarás sanitários de todos os estabelecimentos comerciais que existem dentro do aeroporto. E agora a gente está na fase da ponte do Aquirivu, que é uma ponte conhecida aqui de toda a nossa cidade, que ela permitia que você atravessasse a cidade de Schmid, até lá a Jamil João Zarifio. E a Gru Airport, em 2013, 2014, veio com uma conversa que a gente vai fazer o fechamento dela aqui para uma reforma e depois a gente vai reabrir. E aí, todos sabem, até hoje não reabriram. E a gente chamou lá eles para prestar os esclarecimentos. E ontem foi importante, porque foi a primeira vez que a Gru compareceu à Câmara Municipal com o representante para dizer a versão deles. E, no final das contas, ontem ficou claro que o fechamento não se deu em razão de preocupação com a estrutura da ponte para a reforma. Foi, nas palavras do representante, em razão do trânsito da Eli Schmid, que, segundo ele, é para levar e trazer passageiros do aeroporto, então somente. Então, a cidade de Guarulhos, que abriga esse grande aeroporto, para a Gru não tem a menor importância. Vereador, teve uma reunião dessa CEI, que não compareceram membros da prefeitura? Não, 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 na verdade, o pessoal da prefeitura não compareceu e depois a gente chamou uma extraordinária para quinta-feira e eles foram e supriram essa ausência. Vereador, eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho que há uma preocupação da Gru é forte em não perder o público do estacionamento, que é caro, muito caro, porque se tiver aquela passagem, estacionamentos mais econômicos surgirão lá no entorno, né? Sim, eu falei, na verdade, a versão da Gru, não que eu acredito nela. Eu também acredito na mesma versão que você menciona, que é a questão econômica, porque eles construíram o edifício garagem e aí tem que dar viabilidade econômica para aquilo. Se você permitir que a pessoa venha pela Eli Schmid, atravesse para João Zarif, certamente ali terão novos estacionamentos. E usaram outros argumentos lá, pelo tipo, ah, mas vocês viram que teve um assalto no aeroporto de Viracopos? E se a gente permitir a abertura ali, facilita também que ocorra assaltos, roubos no aeroporto, com claro preconceito, inclusive, com quem mora do lado de cá da cidade, né? É terrível, né? Outros problemas que a gente tem ali é o fechamento que eles fizeram da passagem de pedestre com uns vergalhões de ferro enorme lá, que só passa o pedestre desviando daquilo se for magrinho, né? Porque, por exemplo, o deficiente físico não consegue passar ali, nós cobramos isso ontem, e eles disseram que vão fazer uma reunião para verificar se eles vão atender a lei de acessibilidade. Na verdade, eles não querem nem motocicletas passando ali, né? Pois é. E aí, isso me lembra o paciente que chega com dor de cabeça, às vezes a pessoa dá lá um anel zaldina, vai e arranca a cabeça do paciente, né? Então, se o motociclista passa ali e não pode passar, coloca um agente ali para não deixar o cara passar, não coloca um monte de obstáculo que não viabiliza todo mundo passar. Vereador Seminaldo, eu me lembro que havia uma proposta de um acesso alternativo, né? Não pela ponte, mas por um outro acesso. Isso não foi falado? Então, nós mencionamos sim, Pedro, isso daí foi discutido na época da construção do edifício garagem, porque toda grande obra que é feita no município de Guarulhos, existe aquela contrapartida que a gente chama de medida mitigadora, né? E pelo que chegou para nós, o aeroporto, nas medidas mitigadoras que eles comprometem, uma delas era o acesso de um lado para o outro da cidade, que necessariamente não precisaria ser ali. Só que aí eles se fingiram de morro até agora, que não tem medida mitigadora, eu cobrei essa questão ontem também, e não fizeram nem o acesso novo, nem abriram o acesso velho. E aí a gente tomou a decisão que a gente tomou. Eu sou testemunha que eu estava uma vez numa reunião lá no aeroporto, o então prefeito Almeida, o superintendente disse, olha, a ponte não vamos reabrir, mas vamos fazer uma alternativa. Essa alternativa não veio até hoje. Cadê a alternativa? Pois é, não veio até hoje, Pedro, e não dá mais para o município de Guarulhos ser tão parceiro da GRU, né? E a GRU tratar a gente da maneira como eles tratam. Então a impressão que dá é que a GRU não fica em Guarulhos. É o Vaticano. É o Vaticano. Para eles era um pedaço de terra que eles pegaram aqui, um grande pedaço de terra. A comunicação deles com o mundo é pela rodovia Presidente Dutra, e a cidade de Guarulhos não existe. Quem conhece ali a região, Pedro, sabe o tanto que economizaria de tempo se passasse, por exemplo, se liberasse o acesso para Janil Zarif. Porque quem mora no São João, quem mora na Fortaleza, Malvinas, Seródio, enfim, Soberana, ali é um acesso que as pessoas possuem, que ficou fechado esse tempo todo e não tem sentido permanecer fechado. Eu entendo que aquele acesso é uma via pública. A prefeitura poderia abrir. Então, ainda que não fosse perca essa discussão, a gente tem direito a servidão de passagem. Ali seria, no mínimo, uma servidão de passagem. E agora, e o argumento que eles usaram ontem é curioso, né? A gente tem que manter aquilo fechado para caso ocorra um acidente no aeroporto, a gente ter uma via de saída. Mas se está fechado, caramba, né? Uma via de emergência, né? Uma via que permanece fechada. Então não tem sentido. É, não querem os pobres. É verdade, acho. Não querem a periferia no primeiro ponto. Eles tentaram fechar até aquela pontezinha de pedestre e não terminar onde. Eu lembro. Mas agora, Pedro, acho que a medida que a gente tomou, se a prefeitura for junto conosco nessa, eu tenho certeza que a gente vai abrir um canal. Porque está claro que a discussão ali, ela é política, não é jurídica. É uma decisão política da Grupo de fechar. Política econômica de fechar. Só que a gente fornece lá vários agentes de trânsito para organizar o trânsito dentro do aeroporto. Oferece lá guardas civis para poder auxiliar a questão do policiamento. O que eu sempre achei errado. É, eu também acho. Aliás, a polícia não tinha nem que se meter com um jogo de futebol. Porque é uma atividade... Eu sempre achei errado. ...particular que alguém ofere lucro com aquilo. Ou pagassem, né? Ou que pagassem. Então, a gente oferece tudo isso para a Grupo e eles não oferecem nada. Eu tive informação ontem, que eu vou ter que confirmar, que nem IPTU da área eles pagam. Ainda? Pois é. O secretário Peterson da Fazenda disse que lançou IPTU. Entre lançar e pagar pela distância grande. Vereador, mas acho que a maioria também dos funcionários do aeroporto são de Guarulhos, né? Então, são mais de 20 mil funcionários, né? Então, tem muita gente de Guarulhos, muita gente mesmo, mas tem muita gente da Zona Leste de São Paulo. A maioria é da cidade de Guarulhos. A maioria. É mais barato, né? Pois é. Muito mais barato. E você contrata, mas nem fala que é da nossa cidade. Se fala que é da nossa cidade, é capaz de ele mandar embora. Porque parece que a Globo não gosta de Guarulhense. Impressionante. E eu espero agora que a Prefeitura nos ajude, Pedro. Eu gostaria que a assessoria de imprensa, o secretário Peterson, respondesse. Lançaram o carnê de IPTU, mas pagaram? A informação extra-oficial que eu tenho é que a Globo não paga IPTU, Pedro. Está discutindo, né? É. Como a Infraero antes não pagava, eles entendem que eles não têm que pagar também. Só que eles não... O que eles se fingem de desentendido, quer dizer, que a Infraero é um ente público, e isso é uma compensação. Agora, a Globo, até onde a gente sabe, não é uma empresa pública. Não é uma empresa particular, que pertence ao consórcio Inverpar, que nem a dinheiro aqui na nossa cidade. Agora, o senhor acha que o prefeito Guti vai comprar essa briga, vai retirar os agentes de lá? Olha, Pedro, é uma oportunidade que a gente tem. E no direito existe a política de reciprocidade. Então, acredito que é uma boa hora da gente mostrar para a Globo que a cidade de Guarulhos tem também o poder de fazer com que eles façam aquilo que a gente quer que seja feito. Isso não for feito agora, Pedro. Já tentou. Teve deputado federal que foi para o Brasil, ele fez audiência pública, teve manifestação. De prática, mesmo até agora, não teve nada. Nenhuma ação mais dura. E a ação do município não está fora da lei, porque fala, vai tirar os agentes lá. Mas quem diz que os agentes têm que ter base lá? Se tiver um problema de trânsito lá, liga no trânsito. Agora, vereador, eu já fiz uma sugestão, não vi ninguém tomar uma atitude até hoje. Eu tentaria uma liminar. Eu tentaria uma liminar. Eu acho que o judiciário concederia essa liminar. Ontem os advogados da Grupo juntaram um pedido que foi feito, senhor me lembro, para os sindicatos aeroviários de Guarulhos que foi arquivado no Ministério Público. Então, eles já enfrentaram essa questão na justiça e naquele momento o Ministério Público decidiu pelo arquivamento. Então, eu não tive acesso aos autos, nem quais foram as razões utilizadas pelo sindicato. Eu acho que o sindicato não é parte legítima, com todo o respeito. Agora, se a Câmara Municipal tentaram eliminar, é outro peso. É, a nossa estratégia, Pedro, é concluir os trabalhos da SEI, porque o nosso relatório, ele vai servir de embasamento para o trabalho do Ministério Público. Então, a gente vai concluir o trabalho da SEI, todos os depoimentos que foram prestados, inclusive esse, da GRU, que não eu entendi o que caracteriza o desvio de finalidade, porque eles dizem, disseram para nós, que o fechamento era em razão de fazer uma reforma. Físico. Depois reconheceram que era questão de trânsito. Então, já aí um desvio de finalidade do ato deles. E, para minha surpresa, eu usei lá o estacionamento do aeroporto, uma hora e 22 minutos, me cobrava R$45. É caro, hein? Acho que é o mais caro do mundo. É muito caro. É o mais caro do mundo. Pedro, o meu correio aqui, agora você vai celebrar a final da legislatura passada, eles tensionaram lá para não deixar vans transitarem dentro do aeroporto, se valendo uma lei municipal muito antiga aqui, que se a van passasse por lá, os agentes fariam autoação, né? E agora fica muito claro a razão disso, porque os estacionamentos do entorno separavam o teu carro muito mais barato. Entendi. E aí a van te levava até... Um travado, né? Exatamente. Então, nada boba. Vereador, só quero lembrar que você citou agentes de trânsito, tem alguns GCMs que trabalham... Sim, que trabalham dos guardas civis. Tá. Mas essa comissão aí chegou a citar a questão do trem ali do aeroporto? Foi mencionado, inclusive, o vereador Eduardo Carneiro falou que se a Grupo quisesse resolver o problema de trânsito, eles teriam permitido que o trem fosse até o... Dentro do embarque, como é em qualquer aeroporto moderno do mundo, né? Só que aqui eles fizeram um trem para o aeroporto que não chegam no aeroporto... Claro, eles são uma cidade esquisita de vez em quando, né, Pedro? É, os caras fizeram um trem para o aeroporto que não vai até o aeroporto. É, e não tem demanda. Pois é. Tem que chegar... Esse trem tem que chegar do mínimo até o São João. E uma outra questão, não sei se você acompanha, acho que a Folha de São Paulo fez uma matéria recentemente de um passageiro que pegou lá e quis fazer o trajeto proposto, Pedro. Duas horas. É, e pior do que isso, imagina, é cheio de mala, que quem viaja normalmente tem muita mala. Quando você pega o trem aqui, beleza. Na hora que você faz a baldeação lá na Zona Leste, você encontra com toda a galera que vem no trem, então você imagina, gente que vem do trabalho, gente para a escola, você com suas malas não vai funcionar. Bom, vereador, vamos falar sobre outro assunto lá na sua região eleitoral, né? A casa do atleta. O senhor já falou que ia cobrar essa briga, não deu certo? Eu tenho conversado, Pedro. Na última vez que eu estive aqui, curiosamente, tinha uma agenda lá no Paço e falei com o prefeito, né? Lá, só para fazer um histórico, eu já tinha feito um trabalho anterior de tentar fazer com que uma entidade da iniciativa privada pudesse assumir ali nos modos, colocando atividades culturais, esportivas, como a gente já faz lá na Jardim Glavão, lá no Lenise também. E aí, naquele momento, não foi aprovado, Pedro, pasme, né? Porque a área onde fica ali, não sei se você conhece a área, onde fica a lanchonete ali do lado da quadra, que é um dos lugares que está fechado, aquilo foi recebido em doação para o município de Guarulhos na década de 40, se eu não me engano, 50 o terreno, né? E não foi averbada a matrícula do imóvel transferindo a propriedade para a prefeitura de Guarulhos. Então, aquele terreno, se você puxar no cartório, não pertence ao município de Guarulhos. E naquele momento, faltava dinheiro para a verbação. É ainda. Então, isso começou ali. Por isso que eu falo que, quando se quer resolver, resolve. Quando não se quer resolver, cria um probleminha para deixar a coisa do jeito que está. E aí me parece, Pedro, eu acho que tem uma telespectadora aqui mencionando com relação à proteção animal, que tem um projeto lá de uma ONG assumir para fazer trabalhos nesse sentido. Seria interessante. Eu também acho muito boa a ideia de que isso vai ser feito, mas se for levado adiante mesmo, vai ser bom porque não só aquela região, mas a cidade de Guarulhos inteira vai ganhar. É interessante que, por um lado, a prefeitura gasta milhões de reais com aluguéis e, do outro lado, de áreas ociosas. Por exemplo, ali daria para fazer um trabalho muito interessante, na área esportiva, cultural. É uma área verde das mais bonitas que tem na nossa cidade, preservada, assim, do ponto de vista do verde, não da estrutura do parque. Está lá há muito tempo já largada. Realmente preciso de uma solução. Eu espero que a solução venha logo. Tenho conversado muito com o prefeito nesse sentido e tenho procurado ser parceiro. O que precisar de mim, que tenha experiência de trabalhos culturais, esportivos, eu quero ajudar e eu estou disposto a isso. Ou poderia ser alguma repartição pública lá dentro, né? Não daria certo? Pedro, ali, onde funcionava a lanchonete, não creio que é muito pequena. Sim, mas onde é da casa? Na casa do atleta, só que lá eu acho, Pedro, que a Caixa não acredito que a reforma que precisa ser feita na casa do atleta demandaria muito recurso. Porque ela está lá sem receber os devidos reparos, foi piorando muito. E vai ser demolido aquele prédio, construído outro. Acho que é muito velho, né? O problema de demorir ali, Virgílio, é a questão da história, né? Porque ali, eu acho até que o patrimônio devia ser tombado pelo patrimônio histórico ali. Mas é um prédio antigo, muito... Por isso mesmo. Eu acho que deveria ser reformado e aproveitado. Também, sem dúvida. Só que a questão ali é a vontade política de fazer as coisas, Pedro. Então, querendo, dá pra fazer. Vereador, por favor, tente achar uma solução pra esse parque. Pois é, vou conversar novamente lá com o prefeito, porque é uma área que você diz, eu tenho atuação política, tenho interesse, é importante pra população, não que depender de mim, a gente vai conversar e cada vez mais avançar pra que possa ser um parque que a população possa utilizar, Pedro. Só pra finalizar, como é que foi a sessão ontem? Foi, normalmente, muitos debates, conseguimos fazer, votar lá 59 requerimentos, se eu não me engano, mas deliberar mais de 50 projetos de lei. Foi uma sessão bem produtiva e até contrariando a estatística, que ano eleitoral, normalmente, as sessões não ocorrem. Esse ano, todas elas estão ocorrendo e pro bem da cidade de Guadalupe. É, só dois destaques, mais uma vez, os inscritos na Tribuna Livre não compareceram. Estranho, né, essa coincidência, né? Pois é, parece que ocorre alguma coisa com as pessoas que se inscreveram nos últimos tempos. E lá nos bastidores foi perceptível uma conversa tensa entre o presidente da Câmara, Eduardo Soltura, e a vereadora Carol Ribeiro. É, Pedro, eu não presenciei essa tensão, não. Eu vi. Há uma tensão entre o Soltura e a Carol Ribeiro, por que será? É a mínima ideia, Pedro, né? Eu espero que se dê a atenção que eles se resolvam, são duas pessoas que eu tenho algum relacionamento. Tá bom. Obrigado, vereador Seminaldo. Eu agradeço a você, agradeço a Virginia, a todo mundo que nos acompanha, Pedro. Sete horas e trinta e três minutos, nós vamos ao rápido intervalo, seguido aqui no estúdio, o secretário Rodrigo Barros. Dois minutos. Teatro minutios. E aí E aí E aí E aí